Eu recebi muitas mensagens nas minhas mídias sociais sobre duas situações que estão acontecendo com os beneficiários do Bolsa Família nos aplicativos, que são as mensagens de bloqueio, uma especifica a situação e outra não especifica nada, mas todas mandam se informar com o gestor do programa do seu município. Então vou tentar explicar para vocês a situação e dizer porque é que o seu benefício nesse momento está cancelado. Preste atenção nas informações que eu vou passar, que é importante. Já vou pedir desculpa ao som de fundo, mas tenho que passar essa informação, tá certo? Então, gente, é o seguinte. Os beneficiários estão recebendo a mensagem de bloqueado. Em um diz que o benefício está bloqueado e não tem nada especificando. A outra já vem uma especificação que é o seguinte. Fala sobre a liberação da sua conta digital, no caso, aquela conta para usar o aplicativo Caixa Tem e também especifica que você não vai perder o seu saque. Você vai poder fazer o seu saque com os cartões que você geralmente já faz o saque. Mas agora está disponível a conta digital, o aplicativo Caixa Tem, para você fazer transferência, para você usar o débito digital ou para você pagar contas, tá certo? Léo Maroto, me especifica por que está bloqueado esse benefício. Porque primeiro, gente, ele está fazendo uma análise em todos os beneficiários do Bolsa Família para saber se o seu cadastro está realmente correto. Vocês sabem, a gente sempre vem especificando aqui no canal. Tem muita gente que recebe o Bolsa Família irregular. A gente viu vários e vários casos no começo do auxílio em 2020 e ainda tem muita gente recebendo irregular. Por isso que está sendo feita essa análise para tentar evitar que essas pessoas continuem recebendo e tirando vagas de pessoas que realmente precisam. Então, essa é uma medida do Ministério da Cidadania, junto com a data prévia, junto com a Caixa Econômica Federal. Por quê? Léo Maroto, mas a Caixa só faz os repasses. Mas depois da análise do Ministério da data prévia, a Caixa só vai passar os benefícios para quem realmente necessita. Léo Maroto, então quer dizer que eu perdi o auxílio emergencial? Não. Se você recebeu em 2020, você está com o cadastro ok, você vai receber. Dia 14, gente, vai sair a lista de todos os beneficiários do Bolsa Família que irão receber o auxílio. Lembrando a vocês que quem recebe superior aos valores vai continuar recebendo o Bolsa Família. Peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Por favor, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que for possível, a gente vai te responder. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima.